Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com o Lost of Blood. E hoje? Man, hoje vai ser pesadão! E porquê? Num comentário aqui, no meu último vídeo, que eu fiz o react ao Pretenders dos Dark U.S., um amigo meu, que sabe perfeitamente o meu estilo, disse Man, tu tens de ouvir Low Life, Dead Weight, tem os melhores vocalistas de hardcore todos juntos numa música só. E eu disse, no shit! No shit! No shit! Eu ainda não ouvi a música, mas já fui ver quem é que tá lá. CJ McCannan, o Tom, não sei o quê, dos Chelsea Green, que eu tinha falado tanto no último vídeo. Entre outros que estão aqui também, Ben. Man, eu tenho de ver isto, moi. Eu tenho de ouvir isto. Bem, preparem os vossos ouvidos, porque se isto está na Slam Worldwide, é sinal que isto vai ser heavy as fuck. E eu vou adorar esta merda, de certeza. João, se estiveres a ver este vídeo, um grande abraço para ti. E obrigado pela recomendação, mano. Agradeço. Porque se isto for muito bom, é melhor que me faças outra recomendação, como deve ser. Vem? Vamos, baby! Vamos, vamos! Vamos! Oh, eu estou tão exato! Vamos! Quero ouvir um... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Chelsea Green! Chelsea Green! Let's go! Holy shit! Holy shit! Olha, meus... Oh, os Geek, bro! Low life fosse brutal Ah eu sei que é Não mando não Isto é de Spite Acho que O que é que é? Vista! Vista! Asou! Vite dobo! Oh yeah! I'm so careful! I'm so careful! The same! You're a monster! My eyes are fucking hurt! Faaaaaaas! I'm so careful! I'm so careful! You're a monster! Faaaaaas! Oh my fucking god! CJ! True joke! Woo hoo woo! Yeah! C'mon! E aí o CJ Dá o OVM, nossa, s*** Que é o último álbum Loaner Shortsun Holy shit Nah, tu obrigada É, mano, o Heller tá f*** É, mano O Heller tá f***, mano Dá um Eeeh E aí Também é o C.J. Isto é minha praia, sem dúvida. Também é o C.J. Estou a ver. Você está muito bom. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL